Olá, meus amigos, muito bom dia, sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022, último programa da semana. Já estamos juntos, graças a Deus, e vamos até às 7 horas, trazendo as informações de Sorobim da região do Brasil e até do mundo. Pois é, minha gente, graças a Deus, está aí mais uma programação e exclusivamente neste horário, aqui em meu perfil, Antônio Sandegi, no Facebook, e você também nos acompanha logo mais, essa programação será disponibilizada na TV pelo canal 23 da SolTV, transmissão também no YouTube, e coisa boa, minha gente, 24 horas, logo mais, hein? Então essa programação a gente disponibiliza também em outras plataformas, no canal 23 da SolTV, para mais de 197 países, e também você pode acompanhar a transmissão da TV, 24 horas, no YouTube. Pois é, então exclusivamente neste horário, somente aqui, com você, minha amiga, e meu amigo, você que nos acompanha aqui no Facebook, aqui na rede social. Estamos também, minha amiga e meu amigo, no Instagram. Instagram, Facebook, YouTube, a TV daqui do município de Sorobim, a primeira daqui do município de Sorobim, a primeira do estado, viu? A primeira do estado na SolTV, viu? A primeira de Sorobim, a primeira televisão de Sorobim está na SolTV aí, a primeira do estado aí, viu? A primeira e única é daqui de Pernambuco, na SolTV, para mais de 197 países, gente, coisa boa, coisa boa. Atualizando aqui, olha, o nosso celular para a gente acompanhar vocês, seus comentários, a sua participação, hein? Já estou aqui com o celular em mãos, minha amiga e meu amigo. Então, vamos aguardar aí, em instantes aí, a gente tem a participação de todos vocês aí. Deixa eu atualizar aqui na televisão também. Pois é, a gente acompanha aqui no monitor, aqui na televisão, bem à minha frente aqui, a gente acompanha também a transmissão aí. Já veja aí, quatro pessoas aí, o pessoal já assistindo a nossa programação, coisa boa, né? Às seis horas e três minutos, olha aí, o Zé Carlinho já chegando aí, viu? Já chegando aí. Roseline Silva, bom dia, meu amigo, graças e paz aí para todos nós neste dia abençoado. Edjane Maria, Roseline Silva e Mônica Souza assistindo a nossa programação. Edjane Maria, bom dia, na paz aí, na paz do Senhor, graças a Deus, Edjane, obrigado então pelo seu carinho. José Cleide Barbosa também está deixando um bom dia, obrigado então pelo seu carinho. E coisa boa, gente, pois é, pois é, pois é, o povo participando, viu? É o povo participando, um Mônica Souza também, viu? Assistindo a nossa programação já no início do nosso jornalismo, na manhã desta sexta-feira, volto a dizer, 12 de agosto. O tempo está passando rápido, né, gente? Correndo, correndo, passando rápido mesmo. Às seis e três, vamos até as sete horas, viu? Vamos até as sete horas. José Cleide, José Cleide, Mônica Souza, bom dia. Grupo Sua Alegria acompanhando. Edjane Maria compartilhando a nossa programação. Abraço aí para os meninos e as meninas, o pessoal do Grupo Sua Alegria. Pessoal da Vila Cheios, município de Casinhas, assistindo a nossa programação, viu? Mônica Souza, é coisa boa, gente. Obrigado então pelo carinho de todos vocês aí, viu? Vamos até as sete horas. Olha, gente, o repasse dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério FUNDEF a professores estaduais daqui do estado de Pernambuco, agora aguarda decisão, aguarda decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, STF. O ministro Luiz Fux, os pagamentos deveriam ter começado na segunda-feira, dia 8, viu? Mas atrasaram por causa de impasses burocráticos. Então, o pagamento aí, o repasse dos precatórios aí do FUNDEF aos professores do estado daqui de Pernambuco, o gente está atrasado. Eu repasse aí, viu? Às seis e cinco, abraçando o Luiz Atinho, viu? Abraço para você, meu amigo Luiz Atinho, aí em São Paulo, acompanhando a nossa programação. Obrigado então pelo seu carinho, Luiz Atinho, e a todos os nossos amigos, o pessoal, os familiares também, meu irmão de Osnes, a sua família também, viu? O pessoal em São Paulo aí, viu? Um forte abraço aí ao pessoal de São Paulo e também aos nordestinos, o pessoal daqui da Paraíba, o pessoal daqui de Pernambuco, o pessoal daqui de Maceió, enfim, da Bahia, o pessoal daqui do Nordeste, o pessoal então que nos assiste, que nos acompanha aí em São Paulo. Luiz Atinho, olha, bom dia, São DG, São Paulo com muito frio e garoa. Olha aí, tá vendo? Olha, informações aqui, olha, do nosso amigo Luiz Atinho, acompanhando a nossa programação e trazendo essas informações para o nosso público, para a nossa audiência, para você que nos acompanha, tanto em São Paulo como aqui em Pernambuco. Pois é, neste momento aí, muito frio e garoa, muito frio e garoa aí na terra da garoa, São Paulo. Obrigado então pelas informações, meu amigo Luiz Atinho. E coisa boa, gente, 6 horas e 6 minutos, eu falei 6 horas e 6 minutos aqui em Surubim. Olha, gente, o Serviço Social da Indústria de Pernambuco, SESI, SESI Pernambuco, oferece 580 bolsas escolares integrais para o novo ensino médio, em 11 unidades da sua rede de educação para o ano letivo de 2023. As vagas estão distribuídas nos seguintes locais, Ibura, 45 vagas, Paulista, 45 vagas, Vasco da Gama, 90 vagas, Moreno, 80 vagas, Cabo de Santo Agostinho, 80 vagas, Camaragibe, 40 vagas, Caruaru, aqui no Agreste, 40 vagas, Goiana, 45 vagas, Escada, 35 vagas, Araripina, 40 vagas e Petrolina, 40 vagas, senhoras e senhores. As inscrições, elas seguem até o dia 31 de agosto, até o final desse mês aí, viu gente, fique ligado. E devem ser feitas presencialmente na escola SESI escolhida. Então você escolhe a escola SESI aí para fazer a sua inscrição até o dia 30 de agosto, até o dia 31, melhor dizendo, de agosto. Escolha a sua sede aí então e faça a sua inscrição, viu. No local, os interessados devem apresentar histórico escolar, cópia original do RG, CPF ou registro de nascimento, comprovante de residência, entre outros documentos. Pois é, então tá aí, lá você, minha amiga e meu amigo, vai poder também fazer a inscrição. Entre no site aí do SESI, daqui do Pernambuco, você vai acompanhar links aí, para você poder facilitar a sua vida aí, a sua inscrição, minha amiga e meu amigo. Às 6 horas e 8 minutos, eu falei 6 horas e 8 minutos, aqui em Surubim, aqui no Agreste, setentrional do estado de Pernambuco. E coisa boa, gente, vamos até as 7 horas, trazendo as informações, até as 7 horas. Olha, gente, com mais duas lojas inauguradas nesta quinta-feira, aqui no estado de Pernambuco, viu, a rede de varejo pernambucanas começou a construção de uma nova unidade, dessa vez em Paulista. Nós temos aqui, olha, as imagens estão dessa nova obra, dessa nova construção, dessa nova unidade das lojas pernambucanas, viu. A rede de varejo pernambucanas, pois é, minha gente, pois é, desta vez em Paulista, viu, onde foi fundada há mais de 114 anos, na região metropolitana do Recife. A loja deve gerar 120 empregos diretos e ficar pronta em setembro. A estrutura é feita com componentes metálicos e equipamentos isotérmicos, permitindo a construção em tempo menor. localizado no centro da cidade, a unidade fica ao lado do espaço chamado Jardim do Coronel. A marca Casas Pernambucanas volta com investimentos para geração de emprego e renda, comemorou, então, o prefeito lá de Paulista, Indes Ribeiro. Senhoras e senhores, é coisa boa, gente. Pois é, está aí, mais investimentos e empreendimentos chegando ao nosso estado, chegando aqui no Leão do Norte, chegando aqui ao nosso estado, minha amiga e meu amigo, e gerando empregos aí. Ainda mais, uma empresa que é genuinamente pernambucana, até porque o nome já diz tudo, Casas Pernambucanas, que, outrora, no passado, a gente assistia televisão, acompanhava e sentia muito propaganda as promoções, as ofertas das pernambucanas. Quem tem uma idade como eu tenho aí, a gente lembra muito mesmo, pessoal mais jovem, não. Então, as pernambucanas, elas continuaram aí no digital, vendendo com a loja virtual e por aí vai, mas ela resolveu, então, voltar à loja física aí e já vem inaugurando aí pelo Brasil aí a pernambucana. O pessoal estava em shopping também e agora, então, está chegando aí com toda força e aqui também no estado de Pernambuco com novas unidades. É coisa boa, gente. Pois é, pois é, pois é, pois é. Olha, de Jane Maria, olha, de Jane Maria, bom dia, bom dia, prima. É, bom dia, prima. Eu creio que ela marcou alguém aí, né? É de Jane Maria, bom dia, Mônica. Aliás, é de Jane Maria, Mônica, bom dia, prima. Pois é, futura deputada estadual. É uma pergunta, a interrogação, viu? É de Jane Maria, Mônica, é bom dia, é prima, futura deputada estadual. Pois é, está aí, as meninas aí, viu? Pessoal aí do Sua Alegria. Vila Cheus, município de Casias, viu? Às 6 horas e 11 minutos aqui em Sorubim, eu falei 6 horas e 11 minutos aqui em Sorubim, aqui em Sorubim, Agresta e Setentrional do Estado de Pernambuco. É coisa boa, gente. Vamos dizer até as 7 horas, viu? Para você que está chegando agora, para você que é novato e está acompanhando a nossa programação, viu? Gente, olha, 6 e 11, viu? Eu falei 6 horas e 11 minutos aqui em Sorubim, aqui no Agresta e Setentrional de Pernambuco. Olha, de Jane Maria, volta a comentar que, olha, Vila Cheus é conectada, Vila Cheus aí, viu? Vila Cheus é comunidade do município de Casias, Vila Cheus. Pois é, abraço para você, a de Jane, minha amiga de Jane, para as meninas, os meninos, para todo mundo, os moradores, meus amigos, as pessoas da Vila Cheus, viu? Gosto muito, já falei isso aí e sempre venho falando aqui. Já falei lá da Vila Cheus aí, na oportunidade, na festa dos meninos de lá. E também a gente vira e mexe e fala aqui quando a gente vê o nome da Vila Cheus aqui nos comentários aí. Gosto muito do pessoal daí. Afinal, gosto do pessoal, de todo o nosso público, aí o pessoal de Casias, enfim, de todo lugar. Mas eu tenho um apreço, eu tenho um respeito muito grande, gosto muito do pessoal aí da Vila Cheus. Acho uma comunidade bonita, bacana. Com terreiros largos, extensos, na frente das casas, a estrada, ela é uma estrada larga, pelo menos ali naquela área. Então, uma área bem espaçosa aí. Eu gosto bastante das pessoas, são acolhedoras as pessoas aí da Vila Cheus. São pessoas acolhedoras, alegres, felizes. E o nome aí do grupo já deixa, só alegria aí. O pessoal aí é alegre mesmo e ativo. O pessoal está sempre atento aí e realizando ações, eventos, enfim. E um abraço também ao pessoal que faz a unidade de saúde, que recentemente chegou aí à comunidade de Vila Cheus, através da gestão da prefeita Juliana de Chaparral. É coisa boa, gente. 6 e 13. Olha, Madson Celso assistindo a nossa programação. Abraço para você, viu? Madson Celso assistindo a nossa programação, gente. Pois é, a gente continua com mais informações, viu? Nesta manhã, viu? Edjane, viva! Parabéns festejando aí, viu? Edjane e Maria. Pois é. Olha, gente. Paulo Sérgio também está assistindo a nossa programação. Paulo Sérgio, viu? Obrigado, então, pelo carinho, viu? Paulo Sérgio assistindo a nossa programação. Assistindo a nossa programação. É, Paulo Sérgio. Olha, Zé, por falar em festa aí, vou pegar o embalo e vou trazer, então, aqui, ó, pegar o embalo aí sobre a festa junina, lá do América Bar, viu? Zé, do América Bar, do nosso amigo Michelin, lá na comunidade do Mimoso, viu? América Bar. América Bar realizando, então, festa junina, viu? América Bar. Olha aí. Zé, então está aí, olha. Zé, quadrilha, quarta quadrilha, viu? Do América Bar, viu? Apresentações de quadrilhas juninas e muito mais, então, aí, viu? Olha aí, com o Bidinga do Acordeon e também o Rani Matos. Vocês estão vendo aí na imagem aí, Bidinga do Acordeon e Rani Matos, então. Vamos animar, então, no dia 13 de agosto, neste sábado, então, no dia de amanhã, não é? No dia de amanhã, 13 de agosto, viu? Às 20 horas, 8 da noite, então. 8 da noite, neste sábado, tem quadrilha, a quarta quadrilha do América Bar. Apresentações de quadrilhas juninas e muito forró ao som de Bidinga do Acordeon e Rani Matos, a organização é de Michelin e Família. Forte abraço aí para o pessoal, então, aí do Mimoso, para o nosso amigo Michelin, para a família, para todo mundo aí, pessoal, dessa comunidade bacana, comunidade que vira e mexe, a gente dá uma chegadinha por lá. E coisa boa, gente, vem para mim, vem para mim, vem para mim. Às 6h14, viu? Olha, Mônica Souza, a comunidade agradece pelo carinho, Sandegi. Pois é, abraço aí para vocês aí, viu? Mônica Souza aí, viu? A comunidade de Vila Cheus agradecendo aí pelo carinho que a gente tem. Pois é, a gente está tendo esse carinho recíproco, né? Essa troca, né? O que a gente dá, a gente recebe. Isso é muito bom, isso é muito bacana, gente. Coisa boa, coisa boa, 6h15. Olha, gente, essa programação também, logo mais, será disponibilizada na TV, viu? Pelo canal 23 da Solte V, para mais de 197 países. E o seu recado vai junto, viu? Programa na íntegra, completo, então. A gente disponibiliza na TV. Canal 23 da Solte V, viu? A gente disponibiliza essa programação. Coisa boa, né? Coisa bacana. E a gente tem também transmissão 24 horas no YouTube, viu? A TV. A TV, a TV, então, está no YouTube aí. Pois é. TVS Surubim. Lá no YouTube, viu? Ao vivo, 24 horas. Mas eu lembro mais uma vez que essa programação, essa transmissão ao vivo, inicialmente a gente tem aqui, somente aqui no Facebook, viu? Aqui no meu perfil Antônio Sandegê. Olha, Paulo Sérgio está deixando bom dia, viu? Bom dia, Antônio Sandegê. Bom dia, Paulo Sérgio. Obrigado, então, pelo carinho, viu? Obrigado pelo carinho. Vamos a mais informações, gente? Informações, notícias relevantes nesta manhã, viu? Olha aí. O Banco Itaú, gente. O Banco Itaú, ele não tem interesse em oferecer a linha de crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil, sancionado na última semana pelo presidente Jair Bolsonaro. A instituição financeira entende que o empréstimo consignado não é o produto certo para um público vulnerável. Dessa forma, o banco decidiu não operar. Esta modalidade está disponível apenas para o público do INSS e do BPC. Então, veja aí, senhoras e senhores, a afirmação do Banco Itaú. Itaú, que se juntou com o Unibanco. O pessoal fala Itaú Unibanco. Banco Itaú, né? O Banco Itaú. Aqui em Sorobim, nós não temos agência do Itaú, não, viu? O Itaú, ele... Aqui em Sorobim, temos cinco agências bancárias. Temos cinco agências bancárias. Aqui no município de Sorobim, nós temos Bradesco, nós temos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica e o Banco do Nordeste. Então, temos cinco agências bancárias, o que se raramente se vê nos municípios aqui da região da Grécia Setentrional, pelo menos aqui na região, na comarca de Sorobim. Apenas Sorobim tem esse número de bancos aí, cinco bancos. É tanto que a cidade é muito movimentada, pessoas dos municípios vizinhos aqui, todo mundo vem para cá para resolver as situações aí nessas unidades bancárias, minha amiga e meu amigo. Então, o Banco do Itaú, nós não temos aqui. Se eu não me engano, a agência do Banco do Itaú, nós temos aqui, mais próximo, é Santa Cruz, do Capibaribe e Carpina. Se eu não me engano, aí, são esses dois municípios. Não sei se limoeiro tem, mas tudo bem. Mas o Banco do Itaú, gente, ele não tem interesse em oferecer a linha de crédito consignada aos beneficiários do Auxílio Brasil. Ou seja, o empréstimo é consignado, viu? E foi sancionado na última semana aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, está aí o presidente Jair Bolsonaro, trazendo à população o auxílio de R$ 600,00, então, o governo federal, fazendo com que a população de baixa renda venha a ter, então, o auxílio de R$ 600,00. E também ele sancionou o presidente Bolsonaro com relação aí ao empréstimo consignado, para as pessoas poderem fazer algum empréstimo consignado, já descontando aí, então, no pagamento do Auxílio Brasil. Mas o Banco do Itaú, gente, a instituição financeira, ela entende que o empréstimo consignado não é o produto certo para um público vulnerável. Então, está aí. Olha a afirmação do banco aí, dizendo que o pessoal que recebe o auxílio é Brasil um público vulnerável, quer dizer, um público fraco. Pois é, arriscado, com outras palavras aí. Mas eu aqui posso dizer que, como todo mundo sabe, se é consignado já vem descontado aí. Mas veja a versão desse banco aí, viu? Pois é, que parece não dar importância para as pessoas vulneráveis, como a própria palavra do banco diz, público vulnerável. Então, está aí. Parece que essa agência, o Itaú, ela não é a agência certa para a pessoa que é fraca, a pessoa que é vulnerável. Palavras do Banco Itaú, viu? Então, está aí. Parece. Pois é, perguntar não ofende aí, viu? Dessa forma, o banco decidiu não operar esta modalidade de empréstimo consignado. Está apenas disponível para o pessoal que recebe, o pessoal do INSS e também para o pessoal do BPC. Então, está aí a versão do Banco Itaú, não querendo, conta com o público do Auxílio Brasil, quando se fala empréstimo consignado, senhoras e senhores. Para mim, isso é um absurdo. Eu enxergo isso como um absurdo. Vale a pena o seu comentário. Se você se sentir à vontade, pode comentar bastante aqui nessa transmissão, minha amiga e meu amigo. Pois é. Pois é, minha gente, às 6h20, viu? 6h20, 6h20 aqui em Soruvim, aqui na Grécia de Setembro, lá do estado de Pernambuco. Olha, gente, nesta quinta-feira, Pernambuco notificou novos 49 casos suspeitos de varíola dos macacos, viu? Até o momento, o estado contabiliza 96 notificações, 176 casos que ainda estão em investigação. 13 confirmados, eu falei 13, confirmados e 7 casos descartados. Na última segunda-feira, dia 8, eram 47 casos suspeitos. Entre os casos que foram descartados, dois são de reeducandos da penitenciária doutor Enio Pessoa Guerra, em Limoeiro. A Secretaria Estadual de Saúde daqui do estado de Pernambuco aguarda os resultados das amostras dos outros reeducandos que foram encaminhadas para o laboratório de referência da Fiocruz, no estado do Rio de Janeiro, senhoras e senhores. Edijane Maria está dizendo número alto, número alto aí, viu? Pois é, senta aí. Se falando aí com relação à varíola dos macacos. Pois é, que está aí mais uma doença, está aí mais uma preocupação aí, não somente no Brasil, essa preocupação, mas no mundo todo aí. Preocupação aí no mundo todo, está aí, enquanto as pessoas vão esquecendo, vão esquecendo de que a Covid-19 acabou chegando aí, o pessoal já preocupado com mais uma doença, senhoras e senhores, desta vez com a varíola dos macacos. E nós temos informações de que, é pelo menos em Feira de Santana, que a maior cidade do interior do Nordeste, Feira de Santana, Bahia, é a maior cidade do interior do Nordeste, você não sabia, fique sabendo, a maior cidade do interior do Nordeste, Feira de Santana, é no estado da Bahia. Então, a partir de hoje, tivemos a informação de que o pessoal vai voltar a usar máscara. O uso de máscara vai ser obrigatório, pelo menos aí em Feira de Santana, porque os casos de Covid-19 estão aumentando, senhoras e senhores. Então, está aí as informações que chegaram para a gente de Feira de Santana, que tem uma população estimada em 700 mil pessoas, 700 mil habitantes, 700 mil habitantes. Então, é Feira de Santana, então, é Feira de Santana, é muito maior do que Caruaru, é muito maior do que Campina Grande, é muito maior do que Petrolina, então, é a maior cidade do interior do Nordeste, senhoras e senhores, Feira de Santana, com 700 mil habitantes. Então, a Prefeitura, então, determinando aí, recomendando para que use máscara, sendo obrigatório o uso de máscara, então, em Feira de Santana, com relação, senhoras e senhores, a Covid-19 e a varíola dos macacos chegando e já preocupando o povo, já com números altos, Brasil, afora e no mundo. Pois é, é preciso alimentar a fé, então, está dizendo aqui a Dejano e Maria, é preciso alimentar a fé. E Dejano e Maria, na Vila Cheus, município de Casinha, senhoras e senhores, às 6 horas e 23 minutos, 6 e 23, eu falei, 6 e 23, minha amiga e meu amigo, é coisa boa. Gente, vamos a mais informações? Olha, gente, uma mulher de 26 anos, viu, ela foi assassinada na cidade de Catende, viu, na zona da Mata Sul de Pernambuco, nessa quinta-feira, viu? O namorado dela, de 30 anos, é o principal suspeito do crime e está sendo procurado pela polícia. O nome dele não foi informado por conta da lei de abuso de autoridade. A vítima, identificada como Juliana Maria de Souza, foi encontrada morta em sua residência com sinais de asfixia. Não havia marcas de sangue no local. A Polícia Civil de Pernambuco, então, tipificou aí o caso como homicídio por violência doméstica, senhoras e senhores. Às 6 e 24, eu falei, 6 e 24. E a operação ultimato, gente, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira, dia 11, no dia de ontem, mira uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. De acordo com a corporação, oito mandados de busca e a prisão domiciliar, sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros foram expedidos e são cumpridos em Petrolina e cidades do estado do Paraná. Minha amiga e meu amigo. Pois é, o pessoal fazendo farra até com dinheiro aí, viu? Pois é, dinheiro público e por aí vai, viu? Pois é, então tá aí. A Polícia Federal deflagrou desta quinta-feira uma operação para apurar o desvio de dinheiro público na cidade do Rio Largo, em Alagoas. Pois é, então tá aí, a Polícia Federal aí deflagrando, viu? Operação para apurar o desvio de dinheiro público. O pessoal fazendo a festa, então, com dinheiro público aí, viu? Rio Largo, Alagoas, estado vizinho aqui a Pernambuco, que fica a 30 quilômetros de Maceió, Rio Largo, a 30 quilômetros da capital, Maceió. Ao todo, 35 mandatos, veja aí, 35 mandatos de busca e apreensão estão sendo cumpridos em seis municípios de Alagoas, gente. Preste atenção nisso aí, preste atenção. Maceió, que é a capital do estado de Alagoas, Messias, Paripoeira, São Sebastião e Palmeira dos Índios, além do Rio Largo. Os recursos que são objeto de investigação foram repassados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, e do Sistema Único de Saúde, SUS. A Polícia Federal apura os crimes de desvio de verba pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa, senhoras e senhores. Então tá aí, pois é, que absurdo, hein? Pois é, minha gente, então tá aí, viu? Pois é, pessoal fazendo a festa mesmo, viu? Pois é, fazendo a festa mesmo com o dinheiro público, senhoras e senhores. Às seis horas e vinte e sete minutos, eu falei seis horas e vinte e sete minutos, aqui em Sorobinha, aqui no Agreste, setenta e jornal de Pernambuco. Olha, gente, o cancelamento do primeiro debate de governadores de Pernambuco ganhou novo tempero, viu? O candidato do União Brasil, Miguel Coelho, convidou o deputado federal Danilo Cabral para discutir propostas sobre Pernambuco, após o aliado de Paulo Câmara criticar no Twitter a fuga de Marília Raiz e Anderson Ferreira do primeiro debate. O ex-prefeito de Petrolina respondeu na mesma rede social. Bora, Danilo Cabral, vamos, então, fazer o debate nós dois? Pernambuco precisa disso, colocar em discussão seus problemas e soluções. Provocou, então, Miguel Coelho, gente. Miguel Coelho, candidato ao governo do Estado. Miguel Coelho, ele que, inclusive, numa nova pesquisa aí, está ocupando o segundo lugar, viu? No resultado aí, nesse levantamento aí da pesquisa, que nós vamos trazer em instantes aí, é Miguel Coelho ocupando o segundo lugar. Então, provocou Danilo Cabral, candidato ao governo do Estado, candidato de Paulo Câmara, pois é, que tem Paulo Câmara como seu padrinho político. Então, está aí, provocando Miguel Coelho aí, é para um debate aí, convidando, então. Já que Danilo provocou também, criticou aí, a ausência de Anderson e Marília, então, aí, num debate que seria realizado no dia de hoje, em Caruaru, numa rádio de Caruaru. Pois é, minha gente, aqui no Estado de Pernambuco. Então, Miguel aí, provocou aí o Danilo Cabral, convidando ele. Bora para um debate, Danilo aí. E o Miguel aí, olha, pois é, se dando bem, de acordo com a última pesquisa aí, ocupando aí o segundo lugar nesse levantamento de uma pesquisa que daqui a pouco a gente vai trazer, então, para você, minha amiga e meu amigo. Às 6 horas e 28 minutos, 6 e 28. Olha aí, nosso amigo Joãozinho de Serra Verde, forte abraço para você, viu? Joãozinho de Serra Verde, nosso amigo Joãozinho aí, da Prefeitura do Município de Casinhas, aqui no Agreste, setentro, no Nau do Estado de Pernambuco. Joãozinho está deixando um bom dia. Bom dia para você, meu amigo Joãozinho, lá de Serra Verde. E ele tem um programa brega puro, viu? Programa brega puro na Pop FM 104.9, aqui em Surubim. 104.9, você pode acompanhar em casinhas, lugares mais remotos, distantes aí, pelo aplicativo, então, da 104.9, no Pop FM 104.9, tem o aplicativo também. Então, tem o programa brega puro, todos os sábados, às 10 horas da manhã, das 10 ao meio-dia, brega puro, então, com todo o desenrolar, com todo o carinho aí, para o seu público, do nosso amigo Joãozinho de Serra Verde, é coisa boa, gente. Pois é. Às 6h29, viu? Olha, de Jane Maria, isso não se faz, viu? É um momento onde estamos precisando ouvir propostas, por isso digo que Miguel é o mais preparado. Então, está aí a opinião de Jane Maria, lá, o programa do Joãozinho é coisa boa. Olha aí, está vendo, Joãozinho? Pois é, o pessoal de casinha está ligado. Vamos compartilhar, meninas, vamos compartilhar, porque mais pessoas aí em casinhas e na região, o pessoal, então, aí, vai ter acesso aos comentários de vocês aí, né? O pessoal vai ter acesso aí a essa comunicação, a essa transmissão aí, e o nosso amigo Joãozinho aí está atento aí, também nesta manhã, coisa boa. Obrigado pelo seu carinho, viu? Estamos aqui, gente, de segunda a sexta-feira, viu? De segunda a sexta-feira, das 6h às 7h da manhã, inicialmente, ao vivo, nós estamos aqui, das 6h às 7h da manhã, em meu perfil, Antônio Sandegi, aqui no Facebook, inicialmente, ao vivo, de segunda a sexta-feira, mas depois, logo mais, a gente disponibiliza essa programação, é para a televisão, viu? O canal 23 da SolTV, canal 23 da SolTV, para mais de 197 países, e a TVS Surubim também tem transmissão 24 horas no YouTube, viu? Pois é, tem postagens lá e muito mais, então, logo mais, vamos disponibilizar essa programação na televisão, viu? Você pode acompanhar no YouTube, pode acompanhar também pelo canal 23 da SolTV. Mas, antes, a gente está próximo do nosso público aí, viu? Do nosso público aqui, então, aqui no Facebook aí, é logo cedinho aí. O pessoal disse aqui, acorda cedo, viu? O pessoal da região da gente, o pessoal acorda cedo, acorda cedo, é para cuidar da lavoura, para cuidar dos animais, o pessoal acorda cedo para ir trabalhar, pois é, é o hábito, né? Da gente aqui, os nossos hábitos, os nossos costumes, aqui, que é no interior, viu? Aqui em Pernambuco. Olha, é show de brega, viu? Show de brega. É coisa boa. Joãozinho respondeu de januaria, programa do Joãozinho, é coisa boa, tá aí, por aí vai, viu? É show de brega, é, pois é, Joãozinho lá de Serra Verde, na Pop FM, todos os sábados, gente. Amanhã é sábado, né? Pois é, amanhã é sábado aí, então tem programação aí, viu? Das 10h ao meio-dia, brega pura, então. Pois é, é show de brega, então tá aí, viu? É coisa boa, gente. Às 6h32, viu? 6h32, 6h32. Pois é, minha gente, na sabatina da Rádio Jornal, nesta quinta-feira, a candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lira, enfatizou que ao assumir o governo daqui de Pernambuco, Raquel Lira, dizendo aí, então, na Rádio Jornal, nesta quinta-feira, ao assumir o governo do Estado, a partir de 2023, vai bater na porta do presidente da República, independentemente de quem seja. Pois é, ela lembrou que não é o presidente que governa o Estado, e que, por isso, Pernambuco precisa de um líder experiente e com capacidade de diálogo. Eu, como governador, vou dialogar levando projetos, porque discurso todo mundo apresenta. Difícil é conseguir transformar os sonhos da população, ter a capacidade de ouvir e transformar projetos em realidade na vida do povo, afirmou Raquel. Senhoras e senhores, ela lembrou que não é o presidente que governa o Estado, e que, por isso, Pernambuco precisa de um líder experiente com capacidade de diálogo, senhoras e senhores. Diz que vai bater na porta do presidente da República. Será que isso é uma indireta da Raquel Lira aí? Uma indireta para o governador Paulo Câmara? Para o governo do Estado? Será que é uma indireta aí? Ela disse que, se for eleita, em 2003, vai bater na porta da presidência da República. Vai lá para Brasília, então, bater na porta aí. Será que é uma indireta aí? É para Paulo Câmara, o governador? É Paulo Câmara? Pois é, porque Paulo Câmara não vai atrás do presidente, não, pelo menos aí, viu? É de Jair Bolsonaro lá, então, não vai não atrás, não. Pois é, não vai atrás, não vai conversar com o presidente, pedir as coisas para Pernambuco. Pois é, o que a gente sabe é isso aí, né? Pois é, se eu tiver errado aí, você me diz aí, viu? Mas não vai não, não vai não. Mas, Raquel disse, se for eleita, ela vai, viu? Vai lá para Brasília aí. Pois é, porque quem governa o Estado é quem? É o governante estadual, é o executivo estadual, não é o presidente da República. Então, tem que bater a porta lá. Presidente, olha, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Pois é, e por aí vai, viu? Às 6h34, 6h34, Marília Correia, Marília Correia, meu futuro governador Miguel Coelho, avante Pernambuco. Está aí, dizendo aí, viu? Marília Correia aí. Meu futuro governador Miguel Coelho, avante Pernambuco. Pois é, às 6h34, viu? 6h34, vamos a mais informações? Vamos a mais informações aí, viu? Eita, gente, pois é. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Às 6h34, 6h34, gente, 6h34. Vamos, olha, trazer vídeos, informações aí nacionais, viu? Vamos trazer informações nacionais, vamos trazer vídeos. Então, continua, gente, com informações, a gente continua nesta manhã de sexta-feira, hoje, dia 12 de agosto de 2022, aqui na TVS Surubim. Eu sou Antônio Sanderjit, estamos juntos, vamos até às 7h da manhã, 6h35. Agora, vamos a mais informações. O Ministério da Saúde ativou a sala de situação para o combate ao sarampo no país. Atualmente, Rio, São Paulo e Amapá registram surto da doença. O repórter Glauco de Queiroz tem mais informações ao vivo pra gente. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, o objetivo dessa sala é definir e também implementar estratégias para interromper a circulação do vírus do sarampo e eliminá-lo no país, além de monitorar os casos. A sala é coordenada pela equipe do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, que vai atuar em parceria com os estados e municípios. Nesse sentido, uma das prioridades é a vacinação. Por isso, na última segunda-feira, foi lançada em todo o país a campanha nacional de multivacinação, que vai até o dia 9 de setembro. Mais de 40 mil postos de vacinação estão abertos em todo o país. E a ideia é recuperar a cobertura vacinal daqueles que deixaram de tomar alguma das 18 vacinas disponíveis no calendário nacional. Entre elas está a tríplice viral, que protege exatamente contra o sarampo. O foco da campanha são as crianças e adolescentes menores de 15 anos. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Pois é, minha gente, estamos de volta às 6 horas e 36 minutos aqui em Sorobim, 6 e 36. Olha, Souza Anilton, Souza Anilton. Bom dia, estou assistindo ao vivo, direto de Unguretama, Orobó. Então, tá aí, viu? Souza Anilton, assistindo aí a nossa programação, atenta a nossa programação, em Unguretama, lá no município de Orobó, terra de Chaparral. Ei, coisa boa aí do povo aí, maravilhoso, viu? Pois é, Marília Correia, olha aí, chama Chaparral, olha aí, meu deputado estadual, Souza Anilton. Olha, Chaparral, meu futuro deputado, viu? Miguel, meu futuro governador de todos os pernambucanos, viu? Pois é, se Deus quiser. Auricélio José, tá deixando, bom dia, bom dia, meu amigo Auricélio José, na Coab 2, viu? Na Coab 2, aqui em Sorobim, nosso amigo Célio. Pois é, então abraço pra você, viu? Souza Anilton, abraço pra você, viu? Souza Anilton aí, o pessoal aí de Orobó, viu? Forte abraço aí, obrigado, viu? Obrigado então pelo carinho a todos vocês aí do município de Orobó, pois é, município aqui da nossa região, viu? Coisa boa, gente, coisa boa. Bom dia, meu amigo Auricélio José, deixando, bom dia, pois é. É de Jane Maria, tá dizendo, olha, é de Jane Maria, Chaparral é o melhor. E por aí vai, minha amiga e meu amigo. Pois é, às 6 horas e 37 minutos, 6 e 37, vamos trazer mais vídeo, minha amiga e meu amigo, vamos trazer mais informações nacionais, é nesta manhã. Mais informações nacionais nesta manhã, minha amiga e meu amigo. E olha, uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública está verificando postos de combustíveis no Distrito Federal e em Goiás até amanhã. A meta é ampliar a operação para postos de outros estados. Esta já é a segunda edição da Operação Petróleo Real e busca verificar uma série de quesitos importantes nos postos, como qualidade dos combustíveis, transparência na divulgação dos preços e cumprimento de normas trabalhistas. Pelo menos 90 postos da capital federal e de cidades goianas do entorno devem receber a visita dos fiscais até sexta-feira. Eles avaliam possíveis infrações administrativas e criminais, inclusive cumprimento de normas ambientais e formação de cartel. A iniciativa será expandida para outros estados. A população também pode denunciar caso o posto não esteja cumprindo com as determinações de transparência na divulgação dos preços ao consumidor. A comunicação é realizada pela internet por meio do link denuncia-combustível.mj.gov.br. Vem pra mim, vem pra mim. Agora são seis horas e mais trinta e nove minutos aqui em Sorobinha. Eu falei seis horas e trinta e nove minutos aqui em Sorobinha, aqui no Agresta e Setentro, no estado de Pernambuco. Tem mais informações, minha amiga e meu amigo. Mais informações. Tem mais vídeo pra você. Mais informações nesta manhã. Aqui, gente, no TVS Manhã. Aqui em nosso programa TVS Manhã. Mais informações. Vamos a mais informações. Vamos a mais vídeo. Estela Gomes, pequena empresária, passou pela carreta agro em São Paulo, do Banco do Brasil. O objetivo? Conhecer melhor sobre empreendedorismo para expandir o seu negócio e gerar mais renda. Que nós possamos expandir cada vez mais. É o nosso foco. Para manter seu negócio de pé, Estela já recorreu ao PRONAMP, Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O PRONAMP já liberou pelo Banco do Brasil R$ 2,7 bilhões a quase 26 mil empresas com dirigentes mulheres. O programa beneficia pequenos negócios, além de micro e pequenos empreendedores. O crédito pode ser usado para compra de máquinas, realização de reformas e pagamento de funcionários. E para chegar a mais empreendedoras, como a Estela, o PRONAMP está sendo apresentado no Circuito Agro do Banco do Brasil. Literalmente, nós pegamos carona na Carreta Agro. Carreta Agro faz parte do programa Circuito Agro BB, que o banco já vem implementando há anos, que corre o país inteiro, de norte a sul, em diversos municípios. E a Carreta Agro acaba funcionando como uma unidade móvel nossa, uma unidade de negócios. Carretas como essa, com uma estrutura completa de agência, percorrem todo o país, levando atendimento e realizando sonhos. Não só de produtores rurais, mas também de mulheres empreendedoras do Brasil. Nós estamos hoje com três carretas, sendo que mais duas estão sendo produzidas. Desde o começo do projeto, mais de 600 municípios receberam a carreta. De junho para cá, na Nova Safra, foram 100 municípios visitados, com 230 impactados, porque a gente atende toda a região, somando 80 mil quilômetros de Circuito Agro com a Carreta BB. Vem pra mim, vem pra mim, gente. Agora são 6 horas e mais 42 minutos aqui em Surubim. Eu falei 6 horas e 42 minutos aqui em Surubim. Pois é. Olha, Marília Corrêa dizendo, olha, eu não posso esquecer do meu deputado federal, Fernando Filho, Valda Lima assistindo a nossa programação. Olha, Marília Corrêa dizendo, o Pernambuco precisa de mudança. Tá aí a opinião do povo, o comentário do povo, tá aí a participação do povo, gente, aqui em nossa programação. Às 6 horas e mais 42 minutos, eu falei 6 horas e 42 minutos aqui em Surubim. 6 e 42. Olha, a gente pesquisa Opus Marília com 34% e Miguel avança para o segundo com 13%. Senhoras e senhores, às 6 horas e 42 minutos, eu falei 6 horas e 42 minutos. Deixa eu trazer a imagem, então, de Marília, a imagem, então, de Miguel, gente, nesta manhã. Enquanto a gente traz, assim, informações complementares, senhoras e senhores. Então, tá aí, gente, resultado aí, olha, da pesquisa Opus. Da pesquisa Opus, olha aí, gente, olha, pesquisa realizada, viu? Olha aí, pesquisa realizada, gente, a pesquisa realizada pela Opus Consultoria e pesquisa de Belo Horizonte, em Minas Gerais, divulgada nesta quinta-feira, ou seja, no dia de ontem, dia 11, mostra a candidata Maria Raiz do Solidariedade. Segue na liderança na disputa para o governo de Pernambuco com 34%. O candidato Miguel Coelho do União Brasil alcançou a segunda colocação com 13%. Gente, tá aí, olha, pois é, em seguida vem Raquel Lira com 12%. Na quarta colocação está Anderson Ferreira do PL com 11%. Danilo Cabral do PSB está em quinto com 5%. Então, tá aí Danilo Cabral, o candidato de Paulo Câmara, votando aí para a casa dos 5%. Pois é, então nós, essa semana, a gente falou aqui, gente, com relação, nós falamos aqui, vem para mim, vem para cá, vem para mim. Nós falamos aqui, essa semana, com relação aí, os resultados aí, a dois resultados, a dois resultados aí de Danilo Cabral, colocando ele com 10% no primeiro resultado, depois de um evento realizado aqui em Surubim, no Clube Cara e Coroa. Então, o pessoal passou a semana toda, o pessoal da Frente Popular, do PSB, do governador Paulo Câmara, comemorando a semana toda aí, quando uma pesquisa dizia que ele estava com 10%. O pessoal festejou aí a semana toda, soltou até fogos, viu? Pois é, então na semana seguinte, votou para a casa dos 4% ou 5% aí, Danilo Cabral. Depois da convenção que teve em Recife, na sexta-feira, se eu não me engano, dia 6, dia 5, aliás, dia 5, na sexta-feira, dia 5, teve a convenção de Danilo Cabral, do PSB, aqui em Pernambuco, e o pessoal, na semana seguinte, o pessoal já soltou outra pesquisa aí, no outro dia, outra pesquisa aí, então foi para as ruas aí, dizendo que ele estava com 12%, triplicou, pois é, do dia para a noite, de uma semana para o outro, triplicou aí, com resultado aí de 12%. Então, primeiramente, o pessoal festejou 10% e agora o pessoal festejando 12% e Danilo volta aí para casa, é dos 5%, 4%, senhoras e senhores, e nessa pesquisa, dizendo aí que é Danilo Cabral, do PSB, candidato, apadrinhado por Paulo Câmara, está em quinto, é em quinto aí, viu? É com 5%, está aí. Pois é, pois é, Danilo Cabral, viu? Pois é, 5%, viu? Nesse estado de pesquisa, pois é. Seguindo, então, a pesquisa aqui, esses resultados, a gente diz, teve Jacinto, do PRTB, que ficou com 2%, os candidatos, é Cláudia Ribeiro, PSTU, Jornaldo, do PSOL, o Elton Carneiro, do PTB e o Miracinho Olímpico, do PCO, não pontuaram, minha amiga e meu amigo. Às 6 horas e 46 minutos, eu falei 6 horas e 46 minutos, aqui em Surubim, aqui no Agreste, setentrional, senhoras e senhores. Um abraço aí para a Luciana Gomes, está assistindo a nossa programação, pois é. Pois é, minha gente, Edjane Maria aqui, olha, Avante, Pernambuco precisa de mudança, é Marília Corrêa dizendo, Pernambuco precisa de mudança, Edjane Maria, Avante e Sucesso, Edjane Maria, Avante, 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 Edjane Maria, Miguel mais preparado, Luciana Gomes assistindo a nossa programação, Marília Corrêa, o Galeiro de Petrolina, olha, vai ser aí o governador de Pernambuco, se Deus quiser, ele está preparado, Avante, Pernambuco. Pois é, senhoras e senhores. E por falar em Paulo Câmara, pois é, minha gente, está aí, viu? O pior é o governador, viu? Do Brasil aí, viu? O pior é o governador do Brasil, inclusive alguém aqui até comentou aqui, eu não sei se eu acabei falando aí, mas então está aí, viu? Então está aí. Pois é, o pior governador do Brasil é Paulo Câmara aí, viu? Pois é, o padrinho aí de Danilo Cabral. O pior governador do Brasil aí, todo mundo fala isso aí, todo mundo sabe disso aí, basta ir na internet e pesquisar, procura aí na internet aí. Procurei que você vai ter esse resultado aí. Então está aí, minha amiga e meu amigo. Às 6h47, viu? Pois é, 6h47, 6h47, senhoras e senhores. Cícero Júnior está assistindo a nossa programação. Cícero Júnior, bom dia a todos, bom dia Cícero Júnior, obrigado então pelo seu carinho, viu? Pois é, minha gente, pois é. Às 6h47, eu falei 6h47, aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. Olha, gente, a Prefeitura de Casinhas realiza a operação de manutenção de iluminação pública, viu? No município, a Prefeitura de Casinhas. A Prefeitura de Casinhas segue realizando os serviços em iluminação pública na área urbana e rural do município, viu? As equipes têm atuado no trabalho de avaliação e substituição de materiais danificados e troca de lâmpadas queimadas. Uma ação muito importante para que a população possa transitar pelos locais à noite com mais segurança e tranquilidade, senhoras e senhores. Nós temos, inclusive, nós temos aqui, inclusive, uma imagem. Vamos trazer para você enquanto a gente traz as informações complementares, minha amiga e meu amigo. Às 6h48, aqui em Surubim, 6h48, senhoras e senhores. Pois é, minha gente. Só lembrando mais uma vez que, normalmente, essas recolocações de lâmpadas se dão por solicitação dos moradores das comunidades. Então, os moradores pedem, então a Prefeitura trabalha aí. Os pedidos podem ser apresentados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura presencialmente, que dentro do mais breve possível nós estaremos atendendo todas as demandas. Mais que obrigação, é compromisso da gestão que se dedica diariamente a cuidar das pessoas, senhoras e senhores. E não para por aí não, viu? Tem muito mais aí. Deixa eu trazer aqui, olha, outra imagem, minha amiga e meu amigo. Essa é com relação à pessoa da comunidade aí, a vila é do governo, viu? A Prefeitura de Casinhas realiza revitalização da iluminação pública na vila do governo, viu? Pois é, olha aí, mãos à obra, essa é a palavra de ordem mais ouvida desde que foram iniciados os serviços de pavimentação, saneamento, implantação da rede de água e revitalização da iluminação pública da vila do governo, como é mais conhecido, o conjunto habitacional que fica localizado próximo ao centro de Casinhas. Essa é uma determinação da Prefeita Juliana de Chaparral, senhoras e senhores. Pois é, minha gente, está sendo realizada a troca de postes de um lugar para outro para ficarem todos no nível certo, assim como a instalação de novos postes com o objetivo de ampliar a iluminação da comunidade, que também vai contar com lâmpadas de LED para garantir mais visibilidade e segurança, além de economia de energia. Isso tudo além do calçamento, do saneamento e da rede de água que está sendo construído no local, explica então a gestora, a prefeita do município de Casinhas, Juliana de Chaparral. Às 6 horas e 50 minutos, eu falei 6 horas e 50 minutos, aqui em Sorubim, minha amiga e meu amigo. E coisa boa, gente! Pois é, minha gente, pois é. Olha aí, Luciana Gomes, Luciana Gomes. Olá, Sander Gil, meu nome é Severino. Sou de Gravatá, Pernambuco, viu? Abraço para você, pessoal, de Gravatá, aqui no estado de Pernambuco, viu? Olá, Sander Gil, meu nome é Severino. Sou de Gravatá, Pernambuco. O Brasil precisa do Lula e Pernambuco precisa melhorar muito, ok? Ok, meu amigo. Aliás, Luciana Gomes, viu? Eu estava falando Luciana, é Luciana. Luciana, Luciana Gomes. Olá, Luciana Gomes. Olá, Sander Gil, meu nome. Aliás, na rede social aqui, o perfil é de Luciana Gomes. Mas quem está falando é o Severino. Agora sim, pois é. Acabei aqui, olha, embolando, enrolando tudo, me atrapalhando tudo. Mas o bom é que a gente percebe a tempo e conserta, então. Então, abraço para a Luciana Gomes e um abraço, então, para a Severino, aí, que está fazendo esse comentário aí em nossa transmissão, aí. Dizendo que é de Gravatá, viu? O Brasil precisa de Lula e Pernambuco precisa melhorar muito, ok? Ok, hein? Coisa boa, gente. 6h51, deixa eu ver mais aqui, olha. Cícero Júnior, estou aqui, viu, na chatinha, zona rural de Casinhas. Abraço para o pessoal, os nossos amigos aí, o pessoal da chatinha, no município de Casinhas. Coisa boa, viu? Cícero Júnior, estou aqui na chatinha, zona rural de Casinhas. Vira e mexe o Cícero Júnior que está aqui participando, viu? Pois é, Marília Correia, um abraço para a minha prefeita, Juliana de Chaparral. Souza Anilton, Juliana, a melhor prefeita da história de Casinhas. Souza Anilton. Edjane Maria, olha aí, Edjane Maria, Juliana vem transformando Casinhas em um canteiro de obras junto com seus secretários e seguidores. Parabéns, prefeita, parabéns, prefeita. Edjane Maria e a turma toda, as meninas, os meninos, o pessoal da Vila Cheus em Casinhas participando da nossa programação. Marília Correia, trabalho, Titi, Juju e por aí vai, viu? Marília Correia, minha prefeita mais linda do Brasil, Juliana de Chaparral. Maria de Fátima, Fatinha, está deixando bom dia, bom dia. Obrigado, então, pela sua preciosa audiência. Nossa amiga Fátima, Fatinha, é coisa boa, gente. Às 6h53, viu? Aqui em Sorobim, 6h53, gente. Vamos até às 7h, viu? Pois é, hoje é o último programa da semana, viu? Hoje é o último programa da semana, último programa da semana, último programa da semana, gente, último programa da semana, viu? Pois é, coisa boa. Deixa eu ver o que é que a gente tem mais aqui da nossa região, viu? Às 6h53, 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 aqui em Sorobim, aqui no Agreste, setembro e lá do estado de Pernambuco. Olha, gente, de acordo com o levantamento de um grupo da Universidade Federal de Minas Gerais, especializado em monitoramento no WhatsApp, viu? Pois é, um grupo aí de WhatsApp, viu, gente? Esse grupo é da Universidade Federal de Minas Gerais, grupo de WhatsApp aí. Esse grupo, ele é especializado em monitoramento, viu? Em monitoramento aí, em monitoramento, especializado em monitoramento, em acompanhamento aí, no WhatsApp aí. Os brasileiros estão se mobilizando, de acordo com esse grupo, com esse levantamento, os brasileiros, gente, eles estão se mobilizando para os atos de 7 de setembro deste ano, em que o Brasil comemora 200 anos, ou vai comemorar 200 anos, 200 anos de independência, bicentenário, então. A circulação de mensagens com menções ao dia da independência do Brasil cresceu 290% na última semana de julho, na comparação com o mesmo período de junho. Segundo análise, as 10 mensagens mais compartilhadas foram convocações, convocações do presidente Jair Bolsonaro do PL, apoiadores, dentre os mil grupos públicos de WhatsApp, monitorados pela UFMG, pela Universidade, então, senhoras e senhores. 469 enviaram mensagens relacionadas aos atos entre 1º de julho e 1º de agosto. Ao todo foram 4.184 mensagens, sendo 69% circulando em grupos ligados à direita, 25,9%, circulando em grupos indefinidos e 5,1% em grupos de esquerda. Desde a convenção do Partido Liberal, que oficializou a candidatura do atual mandatário à reeleição, Bolsonaro chamou apoiadores para participar de atos na data comemorativa. Desde então, grupos e caravana se organizaram para a participação das festividades em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, senhoras e senhores. Olha só que absurdo, gente. A esquerda, ela quer convencer... Olha só, que absurdo. Preste atenção. A esquerda, ela quer convencer os cristãos, convencer os cristãos a votar nulo. Dizendo que votar nulo não é pecado. Então, está aí. Essa afirmação da esquerda, dizendo, está convocando aí, aliás, a esquerda, ela quer convencer, convencer, quer convencer os cristãos a votarem nulo. Dizendo que votar nulo não é pecado. Votando nulo, senhoras e senhores, Bolsonaro perderia os votos dos seus eleitores católicos e evangélicos. Então, a pessoa que vota nulo. Isso vai prejudicar, então, os resultados aí do presidente Bolsonaro, então, aí. Porque o pessoal tentando aí fazer com que os cristãos, os católicos e evangélicos deixem de votar, as pessoas estariam deixando de votar em Bolsonaro aí. Então, quem seria prejudicado aí? O maior prejudicado seria, então, Bolsonaro. E isso beneficiaria quem? Beneficiaria a Lula. Porque quem vota em Lula, vota em Lula. Então, está aí. Isso beneficiaria a Lula. Já com seus eleitores certos. Os seus eleitores certos aí. A esquerda prega, gente. Presta atenção. A esquerda, aqui no Brasil, a esquerda, ela prega. Votar nulo não é pecado. Então, ela prega. Votar nulo não é pecado. Diz que votar nulo não é pecado. Mas o que é que a esquerda faz? Ela é a favor das drogas, do aborto e da criminalidade. Aí eu pergunto a você que está nos assistindo. Isso não é pecado? Hã? A pessoa que é a favor das drogas, que destrói as pessoas, as famílias, enfim. Do aborto, tirando vida. Da criminalidade. Isso não é pecado. Eu pergunto a você que é da esquerda. Eu pergunto a você, minha amiga. Reflita. Isso não é pecado? Perguntar não ofende. Eu tenho certeza que essa interrogação, essa pergunta aqui, não está ofendendo ninguém. Porque isso é fato. Isso é verdade. Todo mundo sabe. Então, está aí. Então, a esquerda, gente, ela diz que votar nulo não é pecado. Tentando convencer os cristãos, os católicos, os evangélicos, a votar nulo. Mas se a pessoa votar nulo, vai prejudicar. Então, é Jair Bolsonaro. E Lula se daria muito bem. O pessoal da esquerda se daria muito bem. Porque quem vota nele, vota nele. Então, desfalca, tira os votos do eleitorado de Bolsonaro. E quem vai se dar bem é Lula aí. Então, veja o que é que a esquerda está fazendo aí. Convencendo aí os cristãos, os católicos e os evangélicos a votarem nulo. Dizendo que não é pecado votar nulo. Não é pecador votar nulo. Então, a esquerda está pregando isso aí. Mas a esquerda, ela é a favor do aborto. Ela é a favor da criminalidade. Ela é a favor das drogas. Então, está aí. Existe o lado do bem. Existe o lado do mal. Veja de qual lado você está. Para depois não dizer na frente. Ah, está doendo. Pois é. Então, por aí vai, viu? Essa é uma realidade. Isso é fato. É o que está rolando na mídia aí. É Brasil afora, viu? Vamos lá. Aqui há mais comentários das pessoas aqui, olha. Pois é, minha gente. Olha, pois aqui. Deixa eu ver aqui, olha. De Jane Maria. Se o Brasil já tiver presidente melhor do que Bolsonaro, eu desconheço, viu? É de Jane Maria. Se o Brasil já teve presidente melhor do que Bolsonaro, eu desconheço. É de Jane Maria, viu? Esquerda é sem noção. Pois é. É de Jane Maria. Dizendo esquerda, é sem noção. É de Jane Maria. Cristãos não são leigos. Prejudica nada. O povo tem convicção. Pois é. Então, está aí. Cristãos não são leigos aí. Prejudica nada. O povo tem convicção aí. Pois é, minha gente. É de Jane Maria. Está dizendo que é Bolsonaro. Marília Corrêa. Verdade, meu amigo. É de Jane Maria. Pecado mortal é a lei abortista e a favor das drogas. Isso sim. Isso é pecado e pecado mortal. Viu? Obrigado, então, pelo seu carinho, senhoras e senhores, minha amiga e meu amigo. Ei, coisa boa, gente. Olha, nós temos aqui umas rapidinhas aqui, viu? Vira e mexe, a gente traz rapidinhas aqui, ó. Pois é. Tem as informações dos sites. O Mais Casinhas, por exemplo. A gente trouxe bastante notícias aqui do Mais Casinhas, o blog do nosso colega Charles Nascimento. Então, sem querer rever algumas notícias, algumas informações, você, então, visita lá o Mais Casinhas, o blog Mais Casinhas, então, trazendo informações para a gente também aqui. Nós temos outras informações no computador que a gente preparou aqui, minha amiga e meu amigo, para trazer para todos vocês, mas tem essas rapidinhas aqui, olha, para a gente fechar o programa. Olha, e no próximo sábado, o Bolsonaro participará do podcast Cara a Tapa, o nome do podcast aí, viu? Cara a Tapa de Rica Perrone. Na segunda-feira, o presidente Bolsonaro, gente, participou do podcast Flow, que alcançou mais de 500 mil visualizações, alcançou mais de 500 mil visualizações em tempo real, em tempo real. Mais de 500 mil visualizações em tempo real, ao vivo. Enquanto o programa estava rolando, durante mais de 5 horas com o presidente Jair Bolsonaro, 500 mil pessoas ao mesmo tempo estavam assistindo ali ao vivo em tempo real, gente. É muita gente. Foi muito mais do que o pessoal da esquerda, e o dobro, muito mais do que o dobro aí do pessoal da esquerda, quando esteve nesse programa aí. Pois é, isso é fato. Então, tá aí. Pois é. Bolsonaro aí. Então, ele vai participar de mais um podcast. Esse que ele participou foi na segunda-feira, então, com mais de 500 mil visualizações em tempo real, e hoje o resultado aí de visualizações já passa de 12 milhões, 12 milhões, 12 milhões aí, viu, de visualizações. O pessoal da esquerda tá mordido, o pessoal tá inchado, o pessoal tá inchado aí. Pois é, o pessoal não tá gostando de maneira alguma, viu, procurando cabelo, chifre na cabeça de cavalo, pra tentar prejudicar a publicação e por aí vai. E, ao mesmo tempo, o presidente tá procurando história. O pessoal tá procurando aí, viu. Pois é, o pessoal da esquerda aí, viu. Foram mais de 500 mil visualizações, mais do que o dobro do pessoal da esquerda aí, viu. Nesse mesmo podcast aí, o Flow. Pois é. Tá aí. Coloca lá. F-L-O-W. Flow. Pois é. Bolsonaro, você vai ver lá, viu. O que eu tô falando aqui. Isso é fato, gente. Isso é fato. Isso é realidade. Flow. F-L-O-W. Quatro letrinhas. F-L-O-W. Flow. Vai lá pra você ver. Pois é, minha gente. Então, no próximo sábado vai ter mais um podcast aí. Desta vez, o podcast Cara à Tapa, viu. De Rica Perrone. Bolsonaro vai tá lá, nesse podcast aí, viu. Pois é. O ex-ministro do STF, Marco Aurélio, já disse que entre Bolsonaro e Lula, votaria em Bolsonaro. Tá vendo aí? Ex-ministro do STF, Marco Aurélio, ele disse que entre Lula e Bolsonaro, ele votaria em Bolsonaro. Pois é. Marco Aurélio, viu. Pois é. Deixa eu ver mais aqui, olha. A rapidinha aqui, viu. Essas rapidinhas aqui. Olha, pesquisa Genial Quest. Ou Genial Quest. O pessoal fala Quest ou Quest aí. Meio complicado esse nome aí. Pesquisa Genial Quest mostra Bolsonaro e Lula empatados, viu. Tecnicamente no estado de São Paulo, viu. Primeiro e segundo turno aí. Resultados de primeiro e segundo turno. Lula e Bolsonaro empatados tecnicamente no estado de São Paulo, de acordo com esse levantamento da Genial Quest, viu. Pois é. Lula aparece com 37%. Lula aparece com 37%. Bolsonaro com 35%. Então esses resultados aí. 37 e 35% é empate técnico. No primeiro turno aí. Já em eventual segundo turno, Lula aparece com 44% e Bolsonaro com 40%. Empate técnico também no eventual segundo turno aí, viu. Lá em São Paulo aí. Então tá aí esse levantamento aí, viu. Pois é. Lula com 44% e Bolsonaro com 40%. As 7 e 4, viu. Olha, TSE, gente. TSE manda YouTube apagar discurso de Lula contra Bolsonaro, viu. Olha aí. Pois é. Olha o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral aí, olha. Olha, pegando o pessoal aí da esquerda. Olha aí. Pessoal do Tribunal Superior Eleitoral. Mandando o YouTube apagar o discurso de Lula contra Bolsonaro. Onde o petista, onde Lula chama o presidente de genocida. Pois é. O petista Lula chamando... É, Lula chamando o Bolsonaro de genocida, viu. Então o TSE mandou o YouTube apagar o discurso aí de Lula, viu. Que tá chamando o Bolsonaro aí de genocida, viu. Pois é. Ordem aí do TSE, viu. Pois é. Ordem do TSE. Do Tribunal Superior Eleitoral. Essa afirmação é considerada propaganda ofensiva, viu. O TSE tá dizendo aí, viu. Que é propaganda ofensiva, minha amiga e meu amigo. Deixa eu ver aqui, antes da gente finalizar, essas rapidinhas aqui. Deixa a gente atualizar aqui, olha. A participação do povo. Marília Correia, verdade, meu amigo. Edigiano Maria, pecado mortal e lei de abortista, que eu já falei. Deixa eu ver aqui. Alexandre Barbosa assistindo a nossa programação. Rosilene Silva assistindo a nossa programação. Um abraço pra você, Rosilene Silva. É coisa boa, gente. Obrigado pelo carinho de sempre aí, viu. Pois é. Rosilene Silva. Edigiano Maria assistindo a nossa programação. E por aí vai, viu. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Deixa eu ver aqui. Luciana Gomes. Luciana Gomes. Tem gente cuspindo no prato que comeu, viu. O Lula deu muitas oportunidades para todos. E hoje dizem água mole, mas 2 de outubro, na verdade, vencerá o ódio. Então, tá aí, viu. Comentário da Luciana Gomes. Tem gente cuspindo no prato que comeu. O Lula deu muitas oportunidades para todos. E hoje dizem que água mole aí. Mas 2 de outubro, na verdade, vencerá o ódio. Tá aí, então. É comentário da Luciana Gomes, viu. Aqui em nossa programação. As 7 horas e 6 minutos, viu. 7 horas e 6 minutos, 7 horas e 6, senhoras e senhores. Olha, gente, o agronegócio no Brasil foi um setor que se manteve resistente, viu. Durante a pandemia. O agronegócio foi um setor que se manteve resistente. O pessoal fala resiliente, né. É resistência. É resistir a tudo, né. Resistir a tudo. Então, tá aí. Resistente. Foi resistente esse negócio. O negócio do agronegócio, viu. No Brasil. Ele foi um setor que se manteve resistente, viu. Durante a pandemia, viu. As máquinas não pararam. Pois é, minha gente. A safra, então, foi boa. As máquinas não pararam. Durante o período, então, de pandemia. Enquanto outros setores aí, muitos setores fecharam as portas, senhoras e senhores. Então, isso aí deu certo aqui no Brasil. É coisa boa, gente. Pois é. Às sete horas e sete minutos, minha amiga e meu amigo. Sete e sete, viu. Olha, pra gente finalizar aqui, deixa eu ver aqui, olha. Opositores de Bolsonaro desistiram, viu. Opositores. Pessoal que é contra o Bolsonaro. Pessoal da esquerda. Opositores de Bolsonaro desistem dos atos do dia 7 de setembro, viu. Grupos alegam não querer medir forças contra manifestações da independência. Gente, a princípio, era o pessoal do vermelho e o pessoal do verde e amarelo, nas ruas aí, em comemoração aos 200 anos de independência do Brasil, ao bicentenário. O 7 de setembro aí, senhoras e senhores. Então, tá aí, gente. Comemorando, celebrando aí. Mas o que é que o pessoal da esquerda decidiu? Os grupos que apoiam a esquerda, os grupos que apoiam o PT, que apoiam o Lula, o que foi que decidiram aí? Desistiram. Desistiram, então, dos atos de 7 de setembro aí. Desistiram aí. Eles alegam que não querer medir forças, medir forças é contra manifestações da independência, senhoras e senhores. Gente, por outro lado, o pessoal do verde e amarelo, o pessoal que apoia o presidente Jair Bolsonaro, está se mobilizando de forma gigantesca, grandiosa. Então, se espera aí, 7 de setembro é jamais visto, jamais visto. Até porque são 200 anos de independência do país, senhoras e senhores. 200 anos, bicentenário. Então, não é qualquer data, não, para ser celebrada, para ser comemorada. Não é qualquer data, não. Então, há expectativa, senhoras e senhores, de que vai ter muita gente na rua, vestindo a camisa verde e amarela, com a bandeira verde e amarela. Os organizadores, eu tenho essas informações para você, quase que exclusivas. Eles estão preparando muitas bandeiras, verde e amarela. Inclusive, tem uma juíza aí, dizendo que o verde e amarelo representam um partido político. Mas, bandeiras estão sendo preparadas para entregar a população nas ruas, no dia 7 de setembro. E mais, duas bandeiras gigantes, se eu não me engano aqui, 300 metros cada uma, mais ou menos aí, 300 metros cada uma. Bandeiras gigantes, duas bandeiras. Os organizadores estão preparando aí uma mensagem, senhoras e senhores. E também teremos uma surpresa. Há expectativa de que teremos uma surpresa também. Por parte aí dos espectadores aí, dos organizadores, melhor dizendo aí, senhoras e senhores. Então, a expectativa, senhoras e senhores, é de que vai ser um 7 de setembro grandioso, gigantesco, com muita gente na rua. É muita gente na rua mesmo. É muita gente se mobilizando para vestir o verde e amarelo, para levantar a bandeira verde e amarela. É muita gente nas ruas, senhoras e senhores. Essa é a expectativa, a previsão. Nós trouxemos aqui, levantamento de um grupo de WhatsApp, as menções, liderando, com relação ao 7 de setembro, um grupo de WhatsApp da Universidade de Minas Gerais, senhoras e senhores. Então, é uma coisa séria. Então, tem esses resultados oficiais, essa expectativa de que será um 7 de setembro gigantesco, grandioso. E o pessoal aí dos grupos que apoiam a esquerda, o ex-presidente Lula, a expectativa aí, diante dessa expectativa grande, do verde e amarelo aí, o pessoal, esses grupos aí, poderiam ser menores, grupos pequenos. E isso seria muito ruim, ainda mais nesse ano de política, seria muito ruim para o ex-presidente Lula, nesse ano de política, nesse ano de eleição, porque provavelmente se teria um número bem menor, um número muito pequeno, nonico, de pessoas vestindo vermelho, apoiando a esquerda aí. Então, ia ser feio, ia ser vergonhoso, seria feio, seria vergonhoso, seria negativo, e isso soaria de forma negativa, ainda mais no ano de campanha, isso iria prejudicar, então, a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, foi que o pessoal decidiu aí, se sair, disse, olha, não adianta a gente se bater com esse pessoal aí, não. A mídia vai repercutir, os jornais, a televisão, o rádio, as redes sociais aí, então, a coisa vai pegar para a gente aí. Então, é melhor deixar eles lá e a gente fica de fora disso aí. Esse é meu pensamento, não sei se você pensa dessa forma. Essa é a minha opinião, não sei se você opina dessa forma aí. Mas, então, é isso que a gente entende diante das informações que nós temos aqui. Porque nós estamos aqui todos os dias, dia a dia, nós estamos aqui, gente, com muitas informações, para não estar falando besteira, bobagem aqui. Para não estar falando besteira, gente. Não trazer fake news, notícias falsas, tudo isso que eu trago para vocês aí, tem fonte. Tudo isso aí é verdade. Você pode pesquisar aí, você vai encontrar nas redes sociais, minha amiga e meu amigo. Aliás, nos buscadores de internet aí. Olha, gente, recurso do Ministério Público Federal é negado via Eduardo Cunha. Ele segue elegível. Então, ele pode continuar aí com a sua campanha aí, viu? Eduardo Cunha aí, viu? Eduardo Cunha. Recurso do Ministério Público é negado a Eduardo Cunha, que foi presidente, então, da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados. Então, ele segue elegível, então, podendo tocar a sua campanha aí de deputado federal pelo PTB do Estado de São Paulo. Então, está aí recurso do Ministério Público Federal, favorecendo Eduardo Cunha, senhoras e senhores. Ele que está no PTB, então, candidato a deputado federal pelo PTB no Estado de São Paulo, minha amiga e meu amigo. Às 7 horas e mais 13 minutos, aqui em Soruvim, aqui no Agreste, setenta e nao do Estado de Pernambuco. Gente, vamos ficando por aqui. Obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua preciosa audiência. Queira Deus, estaremos de volta aí na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã, e eu conto com a sua preciosa audiência. Que você tenha um excelente fim de semana. Hoje é o último programa da semana. Um bom fim de semana para você. Ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Que Deus te abençoe de forma grandiosa, minha amiga e meu amigo. E coisa boa, gente. 7 e 14, aqui em Soruvim. 7 e 14. 7 e 14.